Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem, graças a Deus! Oi pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal e começando aqui mais um vídeo para vocês, já de tardezinha, vocês viram no começo do vídeo o caminhão descarregando bagacinho para as vacas comer e vamos lá mostrar para vocês mais detalhado e também aproveitar, quando a gente for lá mostrar, a gente vai mostrar também, montando a pia na casinha do tanquinho, porque lá a gente lava no chão, depois que cabe o leite a gente lava os baldes, pinheirinha, tudo ali agachado, agachado gente, haja coluna né? É para facilitar né gente, ali também, lavar né, as coisas ali, além de lavar né, tem que também ter um conforto né pessoal, vai colocar uma pia lá na casinha onde fica o tanque de leite. E aonde vamos tirar essa pia, vou mostrar para vocês, tirar o desconforto, as galinhas tá ali toda a vontade né gente, botando, vamos tirar eles ali do cantinho delas, mas vamos tá arrumando no outro cantinho mesmo botar né. E assim gente, cada dia o nosso sítio fica mais lindo né Aline, mais arrumado e assim, o jeito que a gente sempre sonhou tá ficando, sempre assim devagarzinho, vai conseguir né, ainda não dá duas vezes não, mas vai conseguindo aos poucos. Aos poucos. E assim gente, tem mais que agradecer a Deus né, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, feliz por cada detalhes e... isso aí né Aline? É, bora acompanhar o vídeo, nossa tarde de hoje. Vocês estão aí sempre nos acompanhando, vendo como que tá o sítio aqui, fica cada dia mais bonito né, então vamos para mais uma etapa. Bora lá pessoal. E vamos mostrar para vocês agora a pia né, ela está aqui bem perto, já mostramos várias vezes, colhendo o ovo lá né, e tem ovo ali também que é não clio ontem nem oxe. Aí o Rony já tá vindo ali também para pegar a pia agora amor. Bora ali então, recolher os ovos e arrancar a pia daí. Aqui é o... achei que era a mulher que morava que deixou né, ela deixou desse jeito que não nem mexeu, vai ficar catando esses... É, na verdade a gente nunca usou né, essa pia, a gente sempre fechou, deixou fechadinho, a gente usava o tanque de lá. E olha só gente, para essa casa eu estava até adivinhando, pensando. Tanque ovo. Eu vou botar mais para não tirar nossa pia. Olha. Olha esses ferrinhos, dá até dó de tirar né mãe. É, vai ter que ir, vai ter que ir. Elas vão mudar o lugar agora. Não, vai pôr outra coisa aqui então, é que é uma coisa que fica mais confortável para elas. É, gente, vou puxar para cá. Meu pai daqui a pouco chega para poder tirar. E a pia está até bom em estado, gente. Tá? Está bom até. Vamos recolher os ovos aqui. Um, quatro, cinco, seis, sete. Sete ovos. Eita, não quer vir não. Aí, pelo menos quatro consegui pegar. Vamos lá. Vai pôr tudo aí? Pode pôr. Eu tinha só dois, você não vai recolher não, vou deixar. Aí, o Ronyar está para a escola, tá pessoal? Vocês não vão ver ele agora no vídeo por conta disso, tá? Ele está para a escola, estudando. Daqui a pouco ele chega. Preparada, mãe, para arrancar a pia? Ah, está fácil, né? Está. Está. Está fácil, fácil. Está firme aqui, olha. Parece que ela não está colada, né? Está nessa. Bora, as galinhas. Essa pediu socorro. Ela botou mais hoje. Mais? Não tira, porque eu botei muito hoje. Mas de onde hoje? Sete ovos. Ó, bom aqui, mãe. E aí, pessoal? Bom dia. Bom dia. Boa tarde, né? Boa noite. Como é que vocês estão aí? Bom dia. Nós estamos bem, graças a Deus, né? É, nós vamos tirar essa pia, né? A gente está colocando lá na... Lá na casinha do tanquinho, né? Para estar... Para estar lavando os treinos. A balde, né? Pineira. Fica mais prático, né? Agora eu comprei as cantoneiras. Está ali, que é placa de muro. Eu vou colocar uma... Uma... Uma vista de madrinha pela de fora, para não forçar, né? A... A placa. E... Nós estamos colocando lá, né, amor? É. Vamos colocar lá. E esse menino? Vem ajudar também? Vou tirar isso daqui, né? Tem uns vidros aqui. Aqui, ó. Comprimento pessoal. É boa tarde. Botar para passar você também. Boca de belezinha. Você viu o tanto de ovo que as galinhas botou? Viu? Quantos ovos tem lá dentro? Hum... Quarenta. Quarenta? Vixe! O que é, Paulinho? Quarenta ovos? Quarenta. Sete, Paulinho. Sete? Sete ovinhos. É ovo que arrebenta. Só que tem um ali que é bolinha de... De desodorante. Com ela, né? Com aquela bolinha, a gente... Não tá contando não, viu, pessoal? Não, não. Mas com ela é oito. Tá no pó aqui, hein? Coer, né? Tá. Vamos no pó. Tá um negócio tão destalhado aqui. Vixe! O pé de maracujá parou de produzir, né, mãe? Tá. Deu uma paradinha. Eu goei o pé dele seguindo ele. Pedro, aqui dá para fazer um cosmo de... Colocar a planta. Qual? Vamos abrir? É. É o planta aqui. Sabe aquele negócio que tem ali no pé de tamborão? Hum. Os cachotos estão amarrados, né? E aí, pessoal? Agora vamos tirar a pia, né? Colocar na carriola ali que tá no pé. Colocar na carriola ali pra gente tá levando a pracinha. Pensa numa pia pesada. É só encaixada, hein? Mano, não deixa o papai reto pra não ter poeira. Paulinho, vai ter que sair daí de dentro? Pra papai colocar aí, ó. Olha, pessoal, encaixou direitinho ali, ó. Pronta aí, ó. Ó, a tampa é panela. Pronto. Vai carregar lá. É a panela, né? É a pia com a tampa, hein, Paulinho? Tá precisando até o seio agora, hein? Vixe, pra quebrar aqui. No meio. E a grana vai fazer com os galinhas, Paul? Eu já tô trincada aqui. O que vai fazer com os galinhas? Uai, mano. Com o cachote depois, né? Tem que colocar uma tábua aqui. Com a tábua aqui e os cachotes aqui, né? Tem um aqui. Colher os ovos. Colher o ovo, né, Paulinho? Pode ser só um, né? Tem que deixar um, então elas vão embora. Deixa só um. É o inglês? É. Mas ele é o inglês, Paulinho. Não, é um falso verdadeiro. O falso Paulinho jogou fora. Ah, Paulinho, deixa o falso também. Faça aqui. Que é a bolinha de... Eu queria botar até mais. De desodorante. De desodorante. É, a marra fica roxadinha e não tem perigo de cair. É, gente, ó. Carrazinha aqui, né? Mas a Adriana amarra um tanto de proteção aqui, né? Pô. Para segurar o pó, poeira, vento. Estava entrando muito frio. Pensa no frio, gente, né? Descobri a cabeça e estava fazendo frio. Até hoje... Ponte coberta era pouco, né? É, vendo? Mas o vento entrava lá para dentro pelas frestas, né? Da madeira. E aí? Na época do frio... Ficou difícil? Ficou difícil? Ficou difícil. Agora, olha que beijão. Tá vendo? Deixa eu amarrar. Vai, põe ali. Fininho. Vai, não passa. Tá bom? Essa vai ficar feliz. Vai não estranhar. O cachorro está aqui de novo, né? Se você quiser botar... Você precisa emprega, hein? E aí? E aí? Deixa bem reforçado. Foi organizar um lugar para essas galinhas. É, um galinheiro. E as galinhas estão gordas, meu amor? Tem que ter... Tem mais nada aí. As galinhas estão bem gordas? Tá. Ah, não. Estão arrumando uma panela bem grande. Coitado. Coitado das galinhas, né, pessoal? As galinhas estão... Botão nem nós queremos comer os ovos. Precisamos dos ovos. Tem que comer os ovos desses? Fazer merenda. Bora, mãe. Bora lá. Levar a pila para cima. Bora lá, né? Tarefa está... Grande. Tá grande. É, Paulinho, agora é eu, né? E esses ovos aqui, pulando aqui? Tirar, mãe. Está pesado? Está pesadinho. Peguei os ovos aqui, ó. Bora lá, então. O Nier acabou de chegar. O Paulinho foi de encontro. Estava com saudade, né? Estava com saudade. E aí, pessoal? Bom dia. Tudo bem com vocês? Já é boa tarde, né? Será? Já é uma hora. E aí, pessoal? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá, hein? Vamos puxar o rango. É, vai puxar o rango que está com fome? Um pouco. Já está pronto lá. A gente vai lá agora colocar a pia lá na casinha que o meu pai está levando já. Vamos que vamos, né? Bora, Mabel. Nossa ajudante. Se não for correndo, não vai. Volta para trás. Dá uma descansadinha? Uhul. Cheguei. Ê, dona Andriela. Eita. Ela está com a idade de bicicleta ainda. Vem que o papai te ajuda. Olha lá, gente. Foi longe. Chegou melhor que nós. que o papai te ajuda a subir? Força. Você almoçou? Vai ficar forte? Não. Então, não dá conta, não. Por favor. Vai, Mabel. Vai, Mabel. Chegou melhor que nós. O bagaço está ali, gente. Agora vai tratar das vacas. O Piaço acabou, né? É. Aí a gente comprou esse bagaço Esse bagaço é bagaço Não é da usina não Esse é de engenho Um bagaço mais Cheiroso Vamos ver Daqui a pouco a gente vai Fazer um teste pra ver se Se ela vai gostar É, ela já tá comendo O sopão No curral Só que como o capiaço acabou Meu pai tava dando ração E depois o capiaço E como o capiaço acabou vai dar o bagacinho E o senhor não vai tampar porque perde, né? Eu não tô tampando não De gosto de perder É Hoje o tanque Vem buscar o leiteiro, né? Vem buscar o leite Aí sobrou um restinho Ficou um restinho pra trás, hein? Os cachorros são bons E também parece que o senhor tava Enquafuando Vai lavar o tanquinho hoje Mais uma tarefa Mais uma Deixa eu passar um pouquinho de água Aí vai lavar depois A pia Já aqui Aqui já tem a torneira, né? Aí vai lavar Nos nossos planos, pessoal A pia vai ficar aqui, ó Aí primeiro tem que medir, né? A Paulina vai me ajudar a pegar ela, né? A Paulina Ver direitinho como que vai ser Se vai caber aqui nessa parede Mas eu creio que vai caber sim Lugar de porração aí, né? É, aqui é o lugar de porração Em cima do É Fazer um barco de porração Pra fazer É Aí também Vai dar o canal aqui, hein, gente? Certinho É? Dá 1,30 Ó, vai sobrar um espacinho 1,33 1,20 Meu pai já começou a vincar os paus, pessoal Ali no curral Já é mesmo, né? Só que a gente não mostrou Porque O pastor, né? Que veio ajudar o meu pai a A mexer ali Aí não gosta de aparecer, né? Aí ele mostrou Mostra lá pronto Deixa eu mostrar como que tá É, tem Várias partes ainda pra fazer, né? Olha como que tá ficando, gente Nosso futuro curral Futuro novo curral, né? Aí já tem Três paus fincados lá Três aqui Deixa eu mostrar aqui como que tá Ah, já mediu, né? O bagaço tá cheirando aqui, ó Cheiroso Cheira pra cá Cheira cana Cheirinho de cana Na verdade o bagacinho é feio de cana, né? O bagaço está cheirando lá Vai dar espirradeira, Paulo Deixa novinha de novo, ó Bonita, né? A cor dela, né? Espera aí Vai ficar chique Vai ficar... Já é novinha É Novinha em folha Gente, né, pessoal? Vou dar uma olhada na água ali Ó, te empresta, hein? Presta? Uhum Olha, emprestou Duro vai ser quando ele cobrar aluguel, hein? É Baratinho Cadê aquela escola lá? Só tem uma, meu bem Só tem uma escola pra esfregar Olha lá, assim, ó Ah Olha lá, ó Cadê? Olha lá Mas é de lavar o tanquinho Quer enxágua pra mim, Paulo? Quer enxágua, mãe? Não Paulinha é trabalhador Gosta de ajudar Enxágua em cima, Paulinha, primeiro Aí eu estirei no dedo, não Põe no dedo, não Vai espirrar tudo em você Aqui, ó Começa por aqui, ó Sem pôr o dedo Aí Lá em cima Prontinho, né? Chegou por fora Lá em cima Passa a posição aqui Tá bom com cardíaco, né? Não pedi ela assim, cara Aí Lá 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 Agora não cruzou ela Tá bem cardíaco, né, pessoal? Mas só que Estregamos Estregamos aqui Com sabão de álcool Isso Bonito, né? Agora vai ser o passo De colocar ali, né? É O que foi, Paulinha? Vou colocar o Paulinha na sombra É, que eu tô com o sol Ó Não, Tênia, no sofá dele Aí Gostou nadinha, né? Bora eu Bora sentar ela, né? Isso E as contoneiras, mãe? É Nós ia pro tijolo, mas Eu vou resolver pro contoneiro É mais fácil Se tá lá, né? Fica forçado, né? Ficou esse? Só pra lavar os baldes mesmo? É, e a placa aqui, gente A placa, como não é resistente Eu vou colocar Madeira pro lado de fora, né? Pra tá Reforçando Pra tá reforçando, né? Isso Eu vou tirar a medida aqui, né? Tinha Apenas deixei pra trás R$50, hein? Hum Grossa, né? É R$1,80? Vamos ver se é R$1,60 Põe aqui R$1,80 Vou deixar mais baixo Pra lavar os baldes, né? Porque Através fica mais alto também Pra maneira Vixe, R$1,80, não? R$1,80 é R$1,80 Vixe, R$1,60 R$1,80 É R$1,80 É R$1,80 Gente, R$1,80 Ela tá agarrindo as cartas R$1,80 Vixe Vai por baixo Vai ter que pegar as cartinhas É, vai deixar É lá R$1,80 pra baixo É Nossa, Diego Muito baixo Confundi R$1,60, então? Não, R$1,60 é menos É pouco R$1,90 Precisa mais R$1,90 R$1,90 Que? R$1,90? R$1,90? R$1,90 R$1,90 Cadê o lápis? Segura a tela, né? Aqui tem... Trava aí aqui Pai no chão Ó Pegando a barriga do bolo R$1,90 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 R$1,50 R$1,95 R$1,90 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 Não baixa não, né? Não? Praarchar o balde é bom porque esse é grande Tá baixa não, né? Não Vou furar aqui os buracos já, né? Pra passar os parafusos Deixa eu ver vocês pararaf Abend Deixa eu ver se essa brota também é grossa Essa aqui? Olha Tá grossa? Tá achando Vou trocar então Vou fazer um reforço aí, né? Colocando o tabinho Colocando o tabinho lá de fora, né? Firmando a placa E vão ficar aqui fora segurando E a gente vai dar a mão aí Vou colocar a cantoneira agora Você ajuda a menina aí, Paulinho? E aí pessoal, acabamos de colocar as cantoneiras, né? Agora vamos colocar a pia Ela não tá furando a pia na posição certa Para colocar a torneira mais alta, né amor? Para não ficar estrovando Para não ficar estrovando E a hora de lavar os baldes E ver como é que vai ficar, né? Quando eu lavar os baldes lá, eu vou ficar Já almoçou, Rony? Já Fez um belo de um quilo Descansou Acabou de chegar aqui Vai, gente Melhor Não gasta tijolo Não gasta cimento Olha, fica bom Bom até Tá seguro? É, Vitinho É, vamos Depois a gente faz uma argamassa Que bom Até, né? Colocar a pia aqui Melhor agora Do que agachada Agachada lá Vou furar aqui, né? Aqui assim Colocar a torneira aqui, gente Ó E aí, vai ficar chique, hein? Vai brigar para poder lavar os baldes Ah Não Quem vai ser o primeiro a lavar, hein? Amanhã Será que vai ser meu pai? Ou minha mãe? Aqui agora vai ser a mão demais Para lavar E pôr uns baldes Pincinho Pineirinha Era a mangueira A mangueira vai lavar no chão Ela lavava no chão Isso Vai ser o melhor A gente colou E aí, Pauline? Ela pode colocar até as buchas aí Ficou bom Bom, ficou Dá para até pôr isso aqui, ó Aqui, né? Pôr de balão, mãe Agora eu vou pegar a frota aí Aqui Aqui E pessoal, aqui nós estamos colocando a mangueira de saída aqui Tá? Pode puxar a mangueira Pode pular o aterramento, só Pode puxar Só cair na aguinha, né? Não vai Se a mangueira aguenta, né? Pode ir, pode Não, mais um pouco Mão um pouquinho Porque é só cortar Mão um pouquinho Mão um pouquinho Tá bom Tá bom A mangueirinha dessa lá da minha pia, irmão Tá bom Tá bom Tá assim, hein? Um tapa todinha Tem uma cola, hein? Deixa eu passar Só para ouvir os amendo Esse aqui, né? E ele é de... Tem que parar uma 3 quartos aqui Vou colocar essa mangueirinha aqui mesmo, pessoal Olha lá Tá cheirando a cola Saída de água É Eu fiz um buraquinho aqui Meio... Meio grandinho Aí tu colocou qualquer coisa Eu tô achando, amor Vou abrir um pouquinho pra ficar... Não, dá pra ver lá fora Gente, é o que está armado, amor Olha o tamanho do buraco Aí depois vai colocar a argamassa, né? Que dos lados, né? Que o senhor falou É Eu vou passar a luva aqui Você tem que lembrar agora, ó Do guinaldo Né? É a água O guinaldo O guinaldo Ele falou que gosta Bonitinho Gostei um... Aquele negócio Que lá Não é mexendo Negócio Que brilhoso Pra lá Que bonitinho Vai te amo É acabamento, né? Acabamento A gente fica pegando, ó Aí vira... É Aí a gente lava Tá perigoso até quebrar A torneira Mas tá solto Segura a torneira Mas segura a torneira aí Serrando Fazendo o encanamento aí, né? Isto Vou roubar pra cá Finalizando aqui já, ó Finalizando a obra A família tá toda aqui, ó Expectativa Aí depois Quando a gente tiver terminado Depois Eu vou fazer pra dentro Vai se botar aqui Pro senhor Rony lavar Será que ele tá animado, né, Lino? É Acho que ele tá doidinho Pra estrear ali, ó Lava a pia Lava a tanquinha Eita, aí é bom, hein? Muito mais Vai medir Depois cortar A mulher tem que fugir já, Lina A mulher? É A mulher tem que fugir já A mulher tem que fugir lá, a mulher Ó, já puxou já Pra lá fazer Tem que dar a arepa Escutou, né, amor? A mulher tem que fugir já Meu pai foi lá ligar o registro E aí? Não, tem água não Tá botando a água de medo É porque ligou agora Ó Aí, ó Tô bom, né, não Tô de morrer a margem, parece Vai ser ideal pra lavar os baldes mesmo Bom que não fica pegando lá na torneira Eita, mãe Deixa eu deixar com a base de sabão O sabão tirar o Seu turismo é uma pateia Tirar Vai ter a luta Aí, eu vou colocar Eita que, ó Essa mangueirinha aqui Pra poder aqui, né? Pra poder Lavar o tanquinho É Será que ela vai encaixar ali? Encaixa, né? Eita, vou até lavar a minha mão Deu jeito E aí, pessoal? O que vocês acharam? O que vocês acharam? Ficou bom ou não? Mais ou menos? Tá Ficou lá Estamos aqui pra o meio Ficou maravilhoso Ficou maravilhoso? Ficou maravilhoso Ficou lindo? Lá, ó A pia Ficou? Ficou Ficou bom a pia, lá, ó Ficou 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 no texto Meu pai tá aqui bebendo cafezinho E é isso aí, pessoal Bora tomar um cafezinho, né? Refrescar Vixi Café pra refrescar Ficou Ficou Tava lá mexendo com encanação, né? Finalizou Fincar É pra mim buscar as peças lá Pra colocar um tambor Mais prático lá Pra poder fazer o sopão Das vacas, né? Amanhã, né? Pra amanhã Aí, é... Pra gente... Porque a água da cisterna Deu o problema de novo, gente A da cisterna, né? Aí eu vou colocar da roda d'água Pras vacas Pras vacas eu já coloquei, né? Vou colocar lá no tambor No tambor azul de 200 litros É... Tava lá perto do curral novo Das vacas Lá a gente já... Comer, né? Aí eu vou colocar lá pra pôr água Porque aí fica mais prático, né? De manhã é só ligar a torneira Enchendo E a gente usando pra fazer o trato das vacas Facilitando a vida aí, né, gente? E essa semana era pra me dar um... Furar a cisterna Mas... Pelo andar da carruagem ali Não vai dar tempo de novo, né? É... E amanhã a gente tem que ir na cidade Pra fazer compra, né? É... Repôr as coisas que estão faltando É... E também... Lá pra semana que vem dá certo, né? É... 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 No fim de semana tem compromisso também, né? Aí ligou, né? A bomba da cisterna Ligou Mas a água da cisterna acabou Aí eu vou... Aqui embaixo que tem bastante água Que a gente ligou pra cá cedo Muito tempo, né? Deu bastante água na caixa E lá em cima não foi quase nada Porque a gente não ia usar Deixei só um pouquinho lá Só pra lavar os baldes Aí... Quando é mais tarde A gente ligar a bomba Pra gente poder lavar o tanquinho, né? Isso E eu vou acabar de tomar o café, né? Que senão vai esfriar Estamos aqui, pessoal Pra finalizar mais um vídeo, né? E olha só Vou falar pra vocês Não vou esconder, né, pessoal? Olha quem lavou o tanquinho Deixa um comentário aí Quem vocês acham que lavou o tanquinho, viu, pessoal? A senhora Foi eu mesma, Aline Foi, porque... Você tava editando o vídeo, né? Eu tava editando Só que ela ficou lá E você tava achando Não que era a meta Eu só vou pra mim mesmo É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Aline Tem algo a dizer? É, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí Compartilha Se inscreve também Isso E... Espero que vocês aí, né? Tenham ficado felizes Pela nossa conquista de hoje, né? Mais um sonho realizado, né? Que a gente já viu o planeta Já faz tempo Colocou uma pia Era um tanque, né? Que a gente ia colocar lá Era um tanque Mas a pia ficou bem mais melhor E ficou E também A chegada do bagacinho, né? Pra fazer tratada As morres Isso Isso aí Elas dão leite Através da boca, né? É Elas comendo E elas dão Produzindo leite pra gente É desse jeito, viu, pessoal? Pra quem não entende aí É desse jeito Se funciona Uma vaca, né? Aí acabou O capiaçu Mas tá aguando Já do boa Tá aguando agora Tá grande A graça a Deus Enquanto elas comem o bagacinho Isso aí deve estar bem, né? Também, né? Tomara que sim, né? Tomara Delas, né? Quanto tem, hein? Quanto tá bonita, né? Pra ficar bonita E produzindo leite pra gente É isso aí E pro viver também, né? Sim, com certeza E é isso aí, pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Um grande abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Um grande abraço pra todos E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, gente